E aí, o meu aqui, uhu! Olha só onde é que eu tô, velho! Red Dead Redemption! E fazendo um atalho meio forçado aqui porque eu acabei de roubar essa puyuca aqui e eu não sei pegar isso aqui. Vamos aqui, vamos se localizar aqui. Vamos se localizar. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos pra cá e vamos ver o que vai dar. Porque é o seguinte, ó. Ai, meu Deus! Eu acabei de abrir o jogo, velho! Ai, 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 meu Deus! Vai, 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 cavaledo! Vai, cavaledo! Vamos! Vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Corre! Corre que eu vou morrer, cara! Cês, cês não querem andar, isso! Cês, cês não querem andar? Por favor! Vamos, vamos! Ai, ia! Ai, ia! Ai, ia... Ai... Acho que eu vou ser morto, hein? Com essa impressão. Vamos andar. Vamos andar. Eu vou matar todo mundo. Toma aqui. Vamos lá. Eita. Eu quero atalhar essa porra aqui. Eu não sei se dá pra atalhar com isso aqui, cara. Tipo, eu acabei de abrir o jogo. O jogo não é novo. Eu consegui com o meu cunhado. Eu troquei com ele aqui. E o bagulho tá tenso. E eu... Meu Deus do céu. Eu não sei se dá pra atalhar no Red Dead Redemption. Mas eu tô partindo do princípio que se é da Vakstar, dá. Entendeu? E a sugestão do Victor e do Diego de eu pegar a carroçagem aqui. Opa! Opa! Eita! 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 Aqui é GG! Aqui é Papum! Nossa, meu Deus do céu, cara. O bagulho tá ficando pior. Ai, 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 ai. Nossa! Vamos chegar no ponto. Vamos tentar chegar vivo no ponto, né? Eu... Como eu disse, eu não tô manjando muito o jogo, mas tá divertido, cara. Olha isso aqui. Vamos, cavaledo! Vamos! Ai, 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 ai. Nossa, tem um morro ali. Tem um morro ali. E não dá pra fazer a estante com o cavalo, né? Não dá pra fazer a estante com o cavalo. Mas dá pra fazer? Cavalinho de pau. Ai, meu Deus do céu. Não vai rolar. Isso. Até que tá indo bem o bagulho aqui, hein. Até que tá indo bem. Os caras tão atrás de mim, né, pra ajudar. Vamos, cavaledo. Vamos, cavaledo. Vai, vai. Vai, vai. Ai, ai. E tá funcionando, hein. Tá funcionando. Aê, não sou mais procurado. Não sou mais procurado. E estamos chegando no ponto. Isso se eu não morrer antes. Para tudo. Para. 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 Ô. 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 Então. Nossa, velho. Pera aí. Ah, nossa. É, eu não vou conseguir descer aqui. Porque, nossa. Então, é o momento que eu vou me matar. Certeza, cara. Certeza que eu vou me matar, velho. Porque eu não consigo voltar, né. Fudeu. Aê. Badabum. Tô vivão. Tô vivão. Tô vivão. Vou pegar esse cavalo aqui. Vou pegar esse cavalo aqui. Porque eu não desisto. Eu não desisto. Ah, raiô, silver. Então, vamos colar lá no bagulho. E se eu descer aqui, é morte certa, hein. Porque, é como eu disse. Eu resolvi arriscar, né. Eu, basicamente, peguei o jogo. Peguei um cavalo aqui. Tentei fazer umas paradinhas. Eu vi que o cavalo não é o bicho mais adestrado da face da terra. E não aguenta, assim, cair de qualquer penhascozinho, né. Tipo, ah. Penhasco ali de 30 metros. O cavalo já tá morrendo, né, velho. Tipo, pô. Vamos lá voar. Meu Deus. Vamos correr aqui, ó. Aqui, ó. E uma coisa que eu curti pra caramba nesse jogo, assim. Porque eu não tinha jogado até hoje, né. É que... Cara, como ele é bonito, né. E ele é um jogo, vamos dizer assim, relativamente antigo. E já dá pra ver que, com ele, o que tava pra vir no GTA V, né. E nós estamos aqui no atalho e essa música tá estranha. Tá estranha, hein. Pula aí. Eu sei que eu tenho que ir de boinha. Porque o cavalo não aguenta correr muito. E não tem grandes dificuldades, né. Mas eu achei bem bacana trazer pelo menos um vídeo do Red Dead, né. Pra dar aquele atalhozinho básico. Aquele atalhozinho básico. E a gente já tá quase chegando. É isso? Nossa, que lugar árido, hein. Acho que andou pra passar umas motosserra por aqui, hein. Não quero dizer nada não. Eita. Quer dizer, árido não, né. Eu diria desmatado. Andou rolando, andou rolando motosserras por aqui. Opa! Olha o estante. Olha o momento do estante. Opa! Uau! Jura, né. Que eu vou pegar o cavalo e fazer alguma coisa espetacular com o cavalo. Nossa, eu dei de cara num cactos, velho. Ah, vamos pegar esses bichinhos aqui, ó. Oi, eita! Eita! Nossa, velho. Como assim? Não? Não? Vamos matar os viadinhos. Vamos matar os viadinhos. Eu ainda tenho o trauma daquele viado que me derrubou lá no GTA. Eu vou mudar. Tipo, eu viajei no tempo. Ae! Eu viajei no tempo. Eu vou mudar o futuro, entendeu? Daí aquele vídeo que o viado lá, ele me derruba, ele não vai derrubar mais. Eu tô de volta pro futuro aqui. Basicamente isso. Eita! Ah, vamos soltar as pedras aqui. Que é muito difícil, hein. Nossa. Eu acho que eu tô meio longe do objetivo, hein. E aí, parceiros? Calma aí, seu cavalinho. Calma aí, seu cavalinho. Acho que estou chegando no objetivo. E não tem lá grandes dificuldades, né. Dá uma moto aqui que eu vou mostrar como é que eu faço os estantes nessa porra aqui. Mas a parte da dirigência até que foi bem bacana. Será que vai subir aqui? Será que tu sobe aqui, cavalinho? Vamos subir aqui, ó. Bem no ponto onde eu marquei. Vai, vai, vai. Acredita, cavalinho. Acredita. Acredita aí, ó. Faz de conta. Tem o precursor da moto, velho. E chegamos. Chegamos aqui. Aqui. Oh, oh, oh. Era. Era. É. Ele enfiou a cara na montanha, velho. Vamos. Let's go. Vamos ver o que ele falou? Let's go. É pra subir, cara. É pra subir. É pra subir. Eu vou te chamar de Akuma. Posso chamar de Akuma? Meu cavalo Akuma. Boeira. Então. Bom, não vai subir, cara. É meio atrapalhado. Meio atrapalhado esse cavalo, hein. Mas vamos lá. Oh, oh, oh. Então. Vamos virar pra cá. Nessa paisagem. Não tão bonita assim. E vamos roubar aquela dirigência. Eu ia terminar o vídeo, né. Mas aí eu tenho que roubar essa dirigência. Como é que eu faço pra roubar a dirigência com o meu cavalo aqui. Opa, opa, opa. Opa, ouça a dirigência. Nossa, isso aqui é... Isso aqui é que nem os carros do GTA, cara. A gente tem que sair correndo do lado. Aê. Oh, my. Agora a dirigência é minha. Ia. Ia. Então tá grisada. Esse foi um... Nossa. Esse foi uma tentativa de alguma coisa. Que eu não sei o que aconteceu. Se alguém tiver alguma sugestão de fazer algo no Red Dead Redemption. Que seja divertido. Porque eu sei que o jogo deve ter bastante limitação justamente por causa da época, né. Não deixem de comentar nos comentários. Ah? Comentar nos comentários? Entendeu? Ah? Aqui eu vou sair por aqui e vamos ver no que dá. Vamos ver no que... Nossa. Vai lá, Cavaledo. Vai lá, Cavaledo. Valeu. Ale meu Deus do céu. Ai. Oh, meu. De dirigência é mais bacana, hein. O bagulho até que funciona. Ah, não, não, não. Pera aí. Não vou terminar morrendo não, hein. Não vou terminar morrendo não, hein. Não vou terminar morrendo não, hein. Então tá. Oh, meu Deus do céu. Me dê aquele like, aquele favorito. Pra lembrar os velhos tempos do velho oeste. Dos velhos oestes tempos. Valeu.